Tem uma coisa que dá mais trabalho e o diabético tem que fugir mais do que massa e doce guloseima. Você sabe o que é? São os amigos da onça. É aquele pessoal que ignora a sua dieta, ignora todo o seu esforço e chega pra você na festa enfiando comida na sua cara e fala que não tem o menor problema. Tá tudo bem, hoje pode. Conhece a história? Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas técnicas pra vocês se livrar ou pelo menos conviver melhor com seus amigos da onça. Vamos lá? Um vídeo um pouquinho diferente hoje no canal, vamos levantar o astral aqui. Fala pessoal, saudações metabólicas. Meu nome é Guilherme Marquezine, eu sou médico endocrinologista e neste canal nós falamos sobre a reversão do diabetes tipo 2. Eu ensino você a alcançar resultados melhores usando o mínimo de remédios possível, muitas vezes nenhum. Não é promessa, mas eu já vi acontecendo de monte. Se você tem interesse em abraçar a reversão, em abraçar esse projeto e tentar buscar esses resultados fantásticos com menos remédios, você vai ter que aprender a lidar com seus amigos da onça. Quem é da velha guarda sabe quem é o amigo da onça, né? É um personagem de quadrinhos muito antigos. E o punchline, né? A piadinha que ele sempre fazia no final da historinha é o seguinte, mas você é meu amigo ou é amigo da onça? E isso popularizou absurdamente um tempo atrás justamente pra descrever essas pessoas que querem parecer que estão te ajudando, estão te fazendo bem, estão te oferecendo comida, afinal de contas, mas na verdade estão fazendo tudo ao contrário do que a pessoa tinha planejado, já que o objetivo dela lá na frente é diferente. Esse cara tá em todos os eventos sociais, tem gente que fala que ele até vive com a gente muitas vezes. Me conta aqui se você conhece amigo da onça, se é um só, se são vários. Mas é garantido que ele tá em festa de família, ele tá nos encontros do trabalho, você pode tá na padaria tomando café preto, esse cara vai chegar e vai desfregar um bolo na cara. E esse bicho na natureza tem um canto super característico, dá pra reconhecer de longe. Ele fala assim, hoje pode, não é só um pedacinho, não seja tão radical. Você conhece a história? Com certeza você conhece, esse bicho não tá em extinção. E o pior é que esse bicho é insistente, ele é um carrapatinho, entendeu? Ele não sai de perto enquanto não vê você consumando o crime. Ele vence pelo cansaço, pelo constrangimento, afinal de contas, ele tá lá se esforçando pra fazer o bem por você, pra te agradar. E realmente, muitas vezes ele tá demonstrando afeto, né? Carinho por você. E isso torna a tua função de falar não mais difícil ainda. Porque é muito comum que eles, inclusive, levem pra pessoal e fiquem todo magoado. Falar, mas você vai me fazer essa desfeita. E pior que antigamente, a pessoa, pra te oferecer um bolo, tinha que trabalhar dois dias na cozinha, né? Hoje em dia ela só comprou o bolo, viu? Nem teve tanto trabalho assim, então a desfeita nem seria tão grande. Mas, ainda assim, a pessoa não leva a desfeita pra casa. Ela vai insistir contigo até ver a sua glicose em 400. Aliás, ela nem pensa nisso, porque, afinal de contas, a vida fica muito sem graça sem um bolinho, não é verdade? Só fala isso quem nunca viu um diabético complicado, mas isso é assunto pra outro vídeo. Agora que você já sabe de quem estamos falando, vamos passar aqui pra estratégias pra gente lidar com eles sem causar problemas. Sem partir o coração de ninguém, sem que ninguém fique com raiva de você. A primeira estratégia é a mais óbvia, que é simplesmente falar não, bater o pé, fechar a cara e aguentar o tranco. Não vou comer, tô em tratamento, meu diabetes tá fora de controle, tô com medo de perder a visão. Você imagina você no meio da festinha, da comemoração, falando que vai ficar cego? Falando de tudo que o diabetes pode fazer com as pessoas? Que você deveria estar mais preocupado? Que você não tá me ajudando? Já aproveita, puxa um banquinho, sobe em cima, faz discurso. Você mata a festa na hora, esse é o estraga prazeres. É um passo pra você nunca mais ser chamado pra festa nenhuma. A segunda estratégia, muita gente faz, porque ela é totalmente racional. Eu chamo de estratégia do cientista louco. E de novo, você começa no meio da festa, no meio da comemoração, todo mundo pensando só em se divertir, pensando em encher o barrigão realmente. E você começa a falar igual um cientista louco. Vai falar do índice glicêmico, das proteínas, das gorduras trans, a ômega 3. Você começa a fazer resumo de tudo que é vídeo que você já viu no YouTube aqui. Esse é o caminho mais fácil pra você não ser convidado pra festa de Natal, fim de ano. Esse discurso pra você e pra alguns membros da sua tribo, pode fazer todo o sentido do mundo. Aliás, você junta com outro cara que gosta de falar disso e vocês batem papo durante horas. Mas vocês não são a média das pessoas. Isso numa roda de 3, 4 pessoas já vai causar uma grande estranheza. O que esse cara tá falando disso na festa, entendeu? Com certeza você afasta o amigo da onça, mas também com certeza você esvazia a roda em 2 minutos. Eu confesso que eu já fui muito esse chato, viu? Já tô há vários anos sem dispersar nenhuma rodinha de festa. Temos aqui depois a terceira estratégia, o terceiro jeito de lidar com essa questão. Eu chamo a estratégia do bananão. Infelizmente, né, não tem outro termo tão ilustrativo. É a pessoa que na segunda insistida ela cede. Ela não queria. Ela sabe que deveria resistir. Ela sabe que tinha que fazer melhor, que ela tinha que estar na dieta, que ela tinha que fazer acontecer. Mas ela tem uma dificuldade de falar não, entendeu? E a pessoa dá uma insistidinha, faz uma carinha de choro, assim... E aí quando você vê, já foi, você comeu, se arrependeu. Nem tava tão bom assim. Não valeu a pena. O remorso é muito pior. Mas você não consegue falar não na hora certa. E o pior é que como você aceita e não gera atrito, pode saber que semana que vem te convida pra uma outra. E você vai ter que passar por isso tudo de novo e sofrer sozinho depois de remorso tudo de novo também. Pra nossa sorte, eu tenho uma estratégia que eu considero melhor. Volta e meia eu coloco ela em prática até hoje. Eu quero te contar rapidinho aqui como é que eu descobri esse negócio, que foi totalmente por acaso. Mas eu lembro exatamente onde foi. Foi naquela Copa do Mundo de futebol de 2006. Teve Copa em 2006. E na época eu morava em São Paulo. E também na época eu trombei com uma prima minha que eu não via desde muitos anos atrás dentro do Hospital das Clínicas de São Paulo. Você tem ideia da chance disso acontecer? É o maior hospital de São Paulo. Aliás, eu acho que é o maior hospital do Brasil, se bobear. E como era tempo de Copa, qual que era o combinado óbvio, né? Fala assim, vamos encontrar no dia do jogo, vamos no barzinho, assistir o jogo junto. Já tinha combinado, tinha mais amigos indo. O meu irmão também estava junto, então já ia fazer um encontro familiar. O que eu não sabia era que essa prima, ela tinha trocado de religião e não bebia por um motivo religioso. Ela não bebia nada. E é um dilema muito parecido com o do diabético. Porque se ela subir no banquinho e começar a se explicar por que ela não pode tomar só um golinho de cerveja, cara, acaba com a festa na hora. E foi justamente nesse dia que eu aprendi a técnica mais valiosa de todas. Só caiu a minha ficha porque, por acaso, ela estava diretamente na minha frente, na mesa. E aí aquela coisa de servir os copos, todo mundo enche o copo de cerveja e fala assim, você vai beber? Ela falou, vou, vou beber, pode servir. E serviram a cerveja para ela. E quando eu fui levantar o copo, e na época eu tomava a cerveja, hoje eu não gosto tanto mais, quando eu fui levantar o copo, eu olhei para a cara dela e ela estava fingindo. Ela levantou o copo, chegou pertinho, não encostou no bigode, colocou o copo na mesa, e aí que eu fiquei reparando, ela não encostou no copo mais. Ela satisfez todos os amigos da onça. Todo mundo que faz questão que todo mundo beba, participe da festa e tudo mais, ela serviu o copo, encheu, fingiu que bebeu, brindou, cumpriu a missão. Sabe o que acontece agora? Ninguém mais olha para ninguém. Está todo mundo olhando o jogo. Não lembro se tinha celular, mas hoje em dia é pior, porque nem para os outros a gente olha, a gente só olha para a tela. E ela passou o jogo inteiro sentadinha, conversando, etc. Quer tomar mais um golinho? Não, está cheio, obrigado. E o copo lá quente, porque eu fiquei de olho. Eu fiquei impressionado com a desenvoltura dela. Ninguém percebeu, só eu e foi por acaso. E desde então, eu roubei essa técnica para mim. Ela nem sabe, talvez ela veja esse vídeo e descubra. Eu roubei a sua técnica, viu? Quando meus filhos eram menores, que tinham aniversário toda santa semana, tinha três festas por semana, nunca vi um negócio daquele, era um tal de come o brigadeiro, olha, aceita um bolinho, quer um bolinho de queijo fritinho, aquelas coisas todas, aquelas comidas porcaria de festa, né? Porcaria porque são deliciosas, mas a qualidade para quem quer resolver banheira, metabolismo, obesidade, isso é muito ruim. Vai radicalmente contra todo o seu plano, independente de qual plano você siga. Concorda comigo? E aí eu lembrei daquele fatídico jogo, sem vergonha, acho que a gente perdeu até. Mas comecei a aceitar tudo. Me oferece cerveja, eu pego. Me oferece bolo, opa, eu quero. Me dá aqui, pega um pedação, não estou nem aí. E aí fico eu lá, imagina que isso aqui é o meu copinho, meu garfinho, e eu fico lá, mexendo o doce, mexo o doce a tarde inteira. Fico lá, olha que delícia esse bolo, hein? Hum, maravilha! E desmonto o bolo daqui, espalha para as beiradas assim, entendeu? Mexe bastante. Se você estiver numa fase inicial e ainda não se sente bem perto do bolo, ainda te tenta demais, talvez seja difícil ficar com ele por perto. Sugiro que você fique mais longe. Mas vai chegar uma etapa onde você realmente perde o interesse. Você começa a perceber que você tem mais a perder do que a ganhar. A sedução do doce, que dura dois segundinhos, passa a não te tentar tanto mais. E aí você mexe o doce na frente dos outros, todo mundo fica satisfeito, se distraem, nem olham para a sua cara nunca mais, a festa acaba e você vai para casa. Na hora pode ser sofrido, especialmente quando você está no começo. Mas a sensação de chegar em casa com a missão cumprida é diferente, viu? Vale ouro esse negócio também, bem interessante. Você já experimentou? Então, pessoal, essa é a minha dica com os amigos da onça. Primeiro de tudo, entenda que ele nem sempre faz por mal. O amigo da onça vale uma aula à parte, que tem o seguinte, tá? O amigo da onça adora te ver tentando melhorar, tentando ficar bem, tentando perder peso, tentando controlar o diabetes melhor, etc e tal. Ele quer ver você melhor. Mas tenta não ficar muito melhor não, viu? Presta atenção nessa dica. O amigo da onça quer ver você melhor, mas não melhor do que ele. Se você começa a ficar magrinho demais, fortinho demais, bonitinho demais, controlado demais, os amigos da onça vão se revoltar. Já vinha acontecendo, já escutei histórias horrorosas sobre isso, você fica esperto, tá? Então não conta muito o seu sucesso por aí não, porque o ser humano é invejoso. Cuidado. Faça do jeito certo, não gera atrito, não gera desgaste. Ninguém ganha com isso. Disfarça, disfarça. Mexe o doce, segue a vida. Coloque em prática essa estratégia e volta aqui para me contar, hein? Quero ver vocês despistando os amigos da onça. Esse era o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo, considera se inscrever, considera se tornar membro do nosso canal. Você me paga um cafezinho por mês só para mostrar o quanto você gosta dos nossos vídeos. Toda semana, dois a três vídeos novos. Te espero no próximo. Um abraço, até lá. Tchau. Tchau.